Marlene, bom dia! Estamos aqui hoje no bairro da Vila Mariana para mostrar para você e para os nossos amigos em casa mais uma grande novidade da Prevent Senior, o Núcleo de Apoio ao Familiar, que é uma casa totalmente adaptada às necessidades especiais dos pacientes, principalmente os acamados, e também de terapia ao familiar. Cláudia, bom dia! Nos dias atuais, com o crescimento progressivo da população idosa, os projetos para a adaptação e para a melhoria do conforto e segurança dessas pessoas torna-se cada vez mais frequente e necessário. Gostaríamos de saber de você o que é, então, a ergonomia domiciliar? A ergonomia é uma análise que é realizada em todos os cômodos da residência. Ou seja, nós podemos entender, então, que a ergonomia domiciliar tenta unir as necessidades de cada pessoa, de acordo com a sua anatomia, de acordo com a sua fisiologia, voltadas para o ambiente que ela vive, é isso? Correto! O que você pode nos mostrar aqui que faz parte desse desenvolvimento e desse projeto? O sofá é rígido, o assento é mais largo, o encosto também é pouco inclinado para a pessoa sentar com a postura mais reta. Essa mesa também é a altura correta para a pessoa que tem dificuldade. Não possui tapete, porque tapete pode correr o risco de a pessoa escorregar e, geralmente, o tapete que a gente indica é que o tapete seja com antiderrapante. A cadeira, ela possui o braço de apoio, ela possui o assento rígido, o encosto também é a 90 graus. Aqui neste local, o que você pode acrescentar para nós, de orientação e mostrar para a gente o que foi desenvolvido com relação à ergonomia e também à segurança do paciente? Na verdade, foi colocado essas faixas antiderrapantes que evitam que a pessoa escorregue e, ao invés de tapete, a utilização dessas faixas é o mais recomendado. O tapete na escada é permitido ou é proibido nesses casos? Não, o tapete tem que possuir um antiderrapante. Na verdade, não é muito aconselhado. Aqui neste local, na escada, temos mais alguma situação de grande importância que deve ser considerada no projeto ergonômico? Corrimão. Corrimão é importante que ele seja colocado na escada para a pessoa ter um apoio ao subir e ao descer. Eu vou mostrar para vocês agora o banheiro. Vamos começar aqui pelo box. Nós temos aqui fitas autoadesivas, faixas antiderrapantes simples de serem colocadas para a parte interna do box, já fazendo com que o usuário tenha uma grande segurança e tranquilidade já no seu banho. Assim como também a barra de apoio frontal ali na parede para que ele possa ter também o seu apoio durante o banho. E aqui na área externa, novamente, temos a fita dupla face para prender o seu tapetinho de banheiro e evitar que o seu familiar idoso tropece, escorregue, enfim. Que ele possa ter qualquer situação que o coloque em risco. A nossa barra de apoio para que o idoso, o usuário, possa também ter tranquilidade ao sentar e ao levantar. E um acessório de grande importância que é o extensor para o assento sanitário, que como vocês podem perceber, é mais elevado e com apoio nas laterais também rígido e mais elevado. Ou seja, como vocês podem perceber, são dicas simples e situações de um projeto ergonômico que não custam caro e que você pode já começar a fazer na sua própria casa a partir de hoje. Qual é a grande importância de nós termos uma situação de conforto e segurança para esse paciente idoso, se nós relacionarmos os riscos que existem para um local não tão adequado para uma pessoa idosa? É risco de queda, derrubar um utensílio que não está na altura apropriada. E essa análise ajuda a desenvolver um projeto para que essas pessoas tenham mais segurança. Quais os fatores e quais as situações aqui no quarto adaptado que você pode nos mostrar que estão totalmente relacionadas à ergonomia, ao conforto e à segurança do paciente idoso? Seria a cama, que é uma cama hospitalar para o paciente acalmado. O interruptor que fica próximo à cama. O criado-mudo, que é o criado-mudo baixo. O elevador também, o elevador de acesso do térreo até diretamente ao quarto do idoso. Possui também o andador para ele se locomover com facilidade aqui no ambiente. A cadeira de roda também fica bem próximo à cama. E não possui tapete também para ele evitar que ele escorregue. A gente orienta que tenha luzes fluorescentes, incandescentes também, para evitar que o ambiente fique escuro e a pessoa possa não enxergar certas coisas. Então, é essas dicas na nossa própria casa que a gente pode estar fazendo para que evite esse tipo de acidente para a pessoa com maior idade. Viu, gente? Que maravilha! Você viu como a Preventicênio cuida de você? Tem que prevenir, tem que cuidar. E ela faz isso muito bem, viu? E agora eu vou ver outra pessoa que está fazendo coisa muito bem também. Você sabe que eu olho para você, às vezes eu não me conformo. Ele vai ver o médico ter estudado tanto e passar para a cozinha. Mas seja bem feito. Olha que bonita que é. Vem cá, Kiko. Que apresentação, coisa bonita. Obrigado. Coisa boa. Nós vamos experimentar, nós vamos dar nota, hein? Tá bom. O médico não é só bonito, não é? Pelo aroma. Olha o aroma. É. Que delícia. Vamos lá? Vamos lá. Bon apetit. Vamos experimentar. Será que dá força para ele? Não dá, dá muita força. Para dar força. Saladinha de amor. Vou passar por debaixo da mesa. Um só não, dois. A saladinha ficou como você falou. Você sente o paladar de tudo e não está aquela coisa arrascante, né? Cheguei a uma conclusão, posso falar uma coisa? Pode. Porque eu acho que ele é meu médico predileto. Olha, você como médico, você é um excelente cozinheiro. Obrigado. Maravilhoso. Muito bom. Parabéns, viu? E olha só, eu quero aproveitar e agradecer a presença de todos vocês aqui. Continue na sua degustação maravilhosa. E obrigada pela presença. Cloriovaldo. Cloriovaldo. Lourenço. Eu sempre esqueço o primeiro. Pascoal. Pascoal Lourenço. Fala, engraçadinho. O PTO. O PTO. Olha, o PTO, né? E você... Ciro Barroso. Kiko. Maravilhoso. Parabéns, Kiko. Obrigado. Nosso mestre. Uma salva de palmas. Obrigado. Obrigado a todos. Porque realmente maravilhoso. E a receita desse ragu maravilhoso está no site. Nosso site é www.decaracomaturidade.com.br. É, vê lá, porque é uma receita grande, né, Kiko? É. Por causa dos ingredientes, o modo de preparar. Então, quer preparar gostoso, faz isso. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigado, Marília. Obrigada. E agora nós vamos chamar uma matéria sobre o núcleo da terceira idade na Escola Metodista de São Paulo. Vê como é que o pessoal estuda. Tá pensando o quê? Presta atenção, hein? Nunca é tarde para voltar a estudar. O estudo melhora a autoestima e promove o convívio social. Hoje vocês vão conhecer uma aula de teatro do núcleo da terceira idade da Universidade Metodista de São Paulo. Quer conhecer comigo essas estrelas? Acompanha. Quanto tempo você trabalha com a melhor idade? Eu já trabalho desde 2001, na verdade. A primeira vez que eu fui fazer um trabalho com a terceira idade, eu falei, gente, como é que eu vou trabalhar com os velhinhos? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer teatro com eles? Eu não sabia, na verdade. Foi. E você levou um banho de água fria? Na verdade, um banho de água quente, porque eu descobri que não existe diferença. Quantos anos a Dona Maria tem? Pode falar? 91 completos. As dificuldades, elas são as mesmas que outras pessoas enfrentam. O que a gente procura é desenvolver o trabalho a partir das suas expectativas, vontades, desejos e respeitando os limites. Quer namorar comigo? Você pode ir lá falar com a minha mãe? Você, eu estava dando uma olhada nesse ensaio, você está fazendo um papel de homem. Homem. Miguel. Com certeza. Mas como é fazer o papel de um macho? Eu já, já é o segundo papel que eu estou fazendo de homem. O Marcos adora me botar para fazer papel de homem, porque já é a segunda vez. A segunda vez. Todas as pessoas que estão aqui estão porque querem, porque sentem prazer. É, na verdade, quando eu vim, né, é que se perguntaram o que a gente tinha vindo fazer, né? E eu sou muito pra cima, pra mim, né, e eu disse que eu vim pra ser melhor do que eu já sou. O que a família acha de vocês estarem fazendo, trabalhando, estudando, fazendo aula de teatro? Olha, eu não sei se a família já descobriu que eu sou uma atriz. Mas, quando eu estiver dando autógrafo, acredito que eles vão sentir muito orgulho. Eu assisto, mas eu não sei o que é que eu falo. Eles participam da escolha da temática? Então, a gente estava desenvolvendo um trabalho aqui a partir de algumas histórias pessoais. O animal não teve. Quer dizer, só da viagem. Quando assistirem, vai parecer que é uma história só. Na verdade, não é. É um pouquinho de cada um. Senhora, com a sua permissão, eu gostaria de namorar a sua filha. E quais são as suas intenções, além do namorado? Com essa cara, como é que eu vou pedir? Com essa cara mesmo. É verdade que parte do ensaio de hoje é a história da sua vida? Começou, sim. Começou. Não tem vergonha de falar para todo mundo? Não, é verdade. É uma terapia que a gente não pensa nos problemas, não pensa em doença, não pensa em nada. Então, se você não pensando em doença, dando bem de vida, é como eu falo sempre para os meus amigos. Eu estou com 68, mas eu quero viver mais uns 30 anos com essa saúde, disposição, praticando esporte, vendo teatro. E convivendo com os amigos. Isso é muito bom. Eu acho que é uma oportunidade muito importante para a gente poder também expor algumas qualidades, que às vezes são veladas. É isso. Eu, a minha mulher, inclusive, fala, você está gostando de ficar junto? Eu falo, lógico, estou gostando. Eu estou me divertindo ao valer. Timidez fora. Eu ainda sou um pouquinho tímida. Ainda, né? Sou. Não, o professor está querendo me colocar, falar uma poesia, mas eu falei, deixa para outro dia. Eu ainda sou um pouquinho tímida. Eu vim justamente para tirar um pouquinho da timidez. Ah, tem muitos exemplos. E aí, de repente, para mim, é uma coisa nova. Eu sou tímida. Então, quando falou teatro, eu falei, já vai ser meio... Eu vou me dar bem. Mas é uma nova descoberta para mim. Eu estou gostando muito. Num primeiro momento, parece que vai ser algo terapêutico. Outros são pessoas que querem continuar a sua vida. Afinal de contas, não é porque se fez 60, 70, 80, 90 anos que a vida parou. A vida não para. A vida só para naquele momento que desliga o botãozinho off, né? Que a gente nunca sabe quando é. Fora disso, a vida continua. E o que é mais legal de perceber é que algumas pessoas chegaram nas aulas de teatro e assim... Ah, eu não sei, nunca fiz, eu não sei... Tímida... Eu não sei. De repente, a pessoa está lá sambando. É a mesma pessoa? Na verdade, é a mesma pessoa. O que ela tomou, né? Ela se redescobriu como alguém que está com o botão on. Eu acho que é uma nova vida, uma nova força, uma nova energia para a gente. Eu com 57, me sinto com 30, porque... Gente, todo mundo aqui fala a idade como se não tivesse problema nenhum, né? Tenho nenhum tipo de problema com a minha idade. E depois que comecei a frequentar esse núcleo, eu me senti mais, sabe? Para frente, vontade, ânimo de fazer as coisas, vontade de vir para a faculdade. Não é só ficar em casa lavando, não. Então, geralmente, o curso, ele forma uma média de quantos alunos por ano? Olha, nós já formamos 300 alunos por ano. E como nós funcionamos desde 1998, nós temos mais de mil alunos já formados aqui pela Metodista. E dá uma bela satisfação esse trabalho, não dá? Sim, é muito satisfatório. Nós mais ganhamos do que recebemos. Então, Dona Maria, fala para quem está em casa, que não quer sair de casa, aquela pessoa que está lá, que tem seus 60 anos, 70 anos de idade, que não quer sair de casa, que acha que já está velha, dá um conselho para quem está em casa, para vir para cá, para viver a vida, para curtir a melhor idade. Eles não sabem o que estão perdendo. Está vendo? Sai de casa, vem para a Universidade Metodista, vai para qualquer lugar perto da sua casa, vai fazer um curso, vem se contagiar aqui com a Dona Maria, que eu vou até dar um abraço nela, para me contagiar com essa beleza aqui, essa força de vida. Obrigada. Eu também, agradeço. Se eu discutire mais as manhãs, depende de nós.